Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vou trazer uma inspiração de mesa posta pra você que quer estar montando uma mesa aí no Natal. Se você já se identificou com esse tipo de conteúdo, fique até o final do vídeo e vamos começar o nosso passo a passo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.